A Delegacia do Sincor, Sindicato dos Corretores de Seguros, em Santa Inês, foi implantada em uma solenidade realizada no auditório da Associação Comercial. Participaram do evento corretores de seguros da cidade e donos de concessionárias de veículos. A solenidade foi conduzida pelo presidente do Sincor do Maranhão, Lúcio Cunha. O Sindicato dos Corretores de Seguros do Maranhão tem 17 anos de existência, 450 associados em todo o Estado. Agora, o órgão busca a expansão com a implantação de delegacias no interior do Estado. Nós estamos promovendo essa expansão porque ela é urgente e necessária. A Delegacia do Sincor, em Santa Inês, é a primeira filial do órgão a ser implantada no Maranhão. Santa Inês é a primeira delegacia que nós estamos criando. Nessa delegacia, nós temos a responsabilidade de fazer seguro DPVAT grátis. Não se cobra nada. O principal serviço oferecido pelo Sincor é a entrada no seguro DPVAT gratuitamente. Adalto Farias é o responsável pelo serviço em todo o Estado. A expectativa é facilitar o acesso das pessoas ao seguro. Todas aquelas pessoas acidentadas, tanto em primeiro grau como em segundo grau. Existem três tipos de sinistro. O registro de sinistro morte, a invalidez e o Dames, que é tipo um plano de assistência médica a qual a pessoa vem a receber até 2.700, desde que comprovada através das notas fiscais. No caso do beneficiário, sendo a própria vítima, ela tem que trazer o quê? Vamos dizer assim, no caso de invalidez ao Dames, o boletim de ocorrência, o ato declaratório, nesse caso, quem foi que fez o socorro. Então, alguns documentos que nós realizamos são de prazo, tanto na área jurídica como na área administrativa. E o prazo máximo de pagamento seria em torno de 60 dias, no máximo, diretamente na conta do beneficiário.